Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Vida Gringa, é sempre bom estar aqui com vocês. Hoje nós temos muitas coisas para falar com você, muitas novidades, muitas notícias, né? Nós temos aí o Alexandre de Moraes sobre pressão militar. Nós já falamos que o Lula está sob pressão militar e agora também matérias no Brasil mostra que o Alexandre de Moraes também está sob essa pressão militar. Nós falaremos sobre isso mais tarde no vídeo. Também temos um caso muito importante para o Brasil, que é o deputado federal aqui dos Estados Unidos, de Nova York, ele está simplesmente falando à Câmara dos Deputados aqui nos Estados Unidos sobre tudo que o Lula está fazendo no Brasil. Que o Lula, o que aconteceu para ele sair da cadeia, as negociações dele com a China, aproximação com a China. Então é muito importante que a gente fale sobre isso, sobre a estratégia interessante que ele usou. Muito bacana para você entender isso também. E vamos fazer um giro de notícias sobre tudo que aconteceu no Brasil no dia de hoje. Muita coisa importante, muita notícia. Então senta aí, segura. Vamos tentar fazer isso aqui em 25 minutos, no máximo. Então você aí, de agora, segura até 25 minutos, que você vai aprender muita coisa. Pessoal, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, dá essa força para a gente aí. Já estamos chegando agora aqui no Facebook a 300 mil inscritos. E aqui no nosso YouTube estamos chegando a 280 mil. Graças a você, esse mês foi sensacional. Muitos novos inscritos realmente aprendendo o que está acontecendo no mundo político. Muito importante a gente aprender cada vez mais. Então, cara, se inscreva. Cara, dá o seu joinha. Joga esse vídeo no grupo do WhatsApp, grupo do Telegram. Vamos lá, já fez? Conseguiu fazer? Conseguiu pegar o link ali e jogar? Beleza. E se você quiser ajudar de uma forma financeira, está ali, ó. VidaGringapix.com.com. Para as pessoas que querem fazer com que ajude esse trabalho, né? Nós temos um escritório, que é um estúdio. Nós temos eletricidade, internet, o nosso tempo. Tudo isso é bancado por você. Não pegamos dinheiro de governo, nada disso. Somos totalmente... Isso aqui, sim, é um trabalho independente. Totalmente independente que você faz todo esse trabalho, tá bom? Então vai chegando aí, dá o seu joinha. Vamos direto ao assunto aqui, mais interessante. Não mais interessante, porque a gente vai deixar o do Alexandre de Moraes para o final do nosso vídeo, talvez. Mas vamos ver aqui o que aconteceu com esse americano. Eu quero que você escute. Talvez você já tenha visto esse vídeo. Mas eu quero mostrar para você a estratégia que ele está usando. Porque o jogo político, a política, é um jogo de xadrez. São estratégias. O Lula cria suas estratégias. A direita tem que criar estratégias. O centrão, direita limpinha. A esquerda limpinha. A direita é aceita, tolerada. Os globalistas têm que criar suas narrativas e suas estratégias. Todos usam de estratégia. A pessoa que está vendo a política e ele simplesmente age com o fígado, ele não está entendendo que existe estratégia em tudo o que é feito na política. Tudo o que Lula fala é estratégico. Ah, Fábio, o Lula é um burro. E sim, o Lula pode ser um burro, mas a burrice dele é estratégica. Ele aparentemente é burro, mas ele está passando a mensagem que ele quer. É isso que a gente tem que estar de olho. Então vamos ver aqui o que o deputado aqui dos Estados Unidos fala sobre isso. A grave concern about our relationship with Brazil. This nation, which holds non-NATO ally status with the United States, has constantly undermined us in recent years in ways that warrant our undivided attention. Just recently, the former convicted criminal and now reinstated president of Brazil, Luis Inácio Lula da Silva, known as Lula, hosted and praised the infamous dictator, Nicolas Maduro, from Venezuela. Lula's actions have legitimized a man who is currently sought by the U.S. Department of Justice for narco-terrorism, a man who, because of his alleged humanitarian crimes, cannot even set foot in U.S. soil without fear of arrest. In addition, Lula has publicly criticized the United States for support to Ukraine and has even suggested that our nation is purposely prolonging the war for commercial interests. This is the same leader... Vamos lá, vamos tentar traduzir junto para vocês. Eu sei que a tradução está ali, mas vou tentar traduzir porque muitas pessoas não conseguem ler porque as letras estão muito pequenininhas, né? Então vou botar de novo aqui e tentar traduzir para você tudo aqui conforme ele vai falando. Obrigado ao Speaker of the House, quer dizer, o presidente da Câmara, muito obrigado. Quer dizer, eu tenho uma preocupação com esse nosso aliado que se chama Brasil e Estados Unidos. Vou botar aqui, voltar aqui um pouquinho. Vamos lá. O Brasil, agora com esse novo presidente, tem constantemente nos enfraquecido e recentemente chamou a nossa atenção indivisível, né? Chamou a nossa indivisível atenção. Recentemente, o ex-presidiário que tinha sido preso por lavagem de dinheiro e corrupção, ele foi recolocado como presidente do Brasil. o Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido como Lula, ele recebeu e exaltou o infame ditador Nicolas Maduro, da Venezuela. As ações do Lula legitimaram o homem que atualmente é considerado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos como narcoterrorista, um homem que por causa dos seus supostos crimes humanitários não sequer pode pisar no solo americano sem se preocupar com ser preso. Quer dizer, se o Maduro pisar nos Estados Unidos, ele é preso imediatamente. Além disso, Lula tem publicamente criticado os Estados Unidos pela ajuda à Ucrânia, sugerindo, inclusive, que a nossa nação prolonga prolonga de maneira proposital a guerra e os interesses na Ucrânia. Esse é o mesmo líder que se dedica a deliberar, debilitar o dólar americano através de acordos com os BRICS pela Rússia e pela China e que mantém fortes laços no Partido Comunista Chinês. Senhora porta-voz, o Brasil tem um... Não é um papel minoritário no cenário mundial. É a maior economia na América do Sul, a décima maior economia do mundo e a quarta maior produtor de alimentos do mundo. O segundo maior produtor de minério de ferro e um grande, um ator significativo, significante no setor energético. Ele tem uma importância estratégia no hemisfério sul. Um fato que o PCC, o Partido Comunista Chinês, parece entendê-lo melhor que nós. Nós deveríamos nos esforçar para forjar laços mais fortes com o Brasil. Encourajá-los aos valores de capitalistas e democráticos. Ao invés de ficarmos parados enquanto ele se aproxima. Se aproxima dos regimes comunistas autoritários ao redor do mundo. Ou seja, ele fala aqui... Vou tentar parar aqui para explicar para você, para não ficar muito chato, né? O que acontece? Vamos entender aqui a jogada. Eu não sei se você está vendo a jogada aqui que está acontecendo. Ele fala aos americanos, fala ao parlamento americano, fala aos deputados americanos, e ele diz o seguinte. Olha a estratégia. O Brasil, ele se aproxima à China. O Brasil, ele se aproxima à Rússia. O Brasil diz, o Lula, um ex-presidiário que foi solto, ele diz que a guerra é culpa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm interesse nessa guerra. Então, ou seja, ele está mostrando para os americanos que o Lula está indo em favor à Rússia. Porque a estratégia pessoal tem que ser colocada. Se uma pessoa de direita vá à Câmara dos Deputados Americanos, vá ao parlamento americano, e ele diz que, ah, o Lula é ruim porque o Lula é de esquerda. Mas, espera aí, o Biden é de esquerda. A maioria do Senado americano é de esquerda. Então, que efeito isso tem? Nenhum. Então, ele percebeu, ele sabe que os Estados Unidos, hoje, o Biden, é globalista. Então, ele tenta montar uma figura de que o Lula é contra o globalista. Ou seja, a primeira fase da fala dele é colocar bem claro de que o Lula não é amigo ou do Biden. Que Lula é um comunista, Biden é globalista. Lula é contra a Ucrânia. Lula é pró-China. Lula é pró-Rússia. Lula diz que a guerra é por causa dos Estados Unidos. Então, essa é a grande jogada que é feita por ele. Uma vez que toda jogada é feita por ele, de mostrar para todos que o Lula é um comunista, se aproxima ao comunismo, aí ele começa a falar das pessoas que estão presas no Brasil, da liberdade de expressão que está sendo inibida no Brasil, a ditadoria que está acontecendo no Brasil. Está entendendo a jogada? Então, é assim que nós temos que fazer as coisas. Mas, Fábio, uma pessoa, um deputado federal americano falar tudo isso, o que pode acontecer com o Brasil? Bom, os Estados Unidos não têm jurisdição no Brasil. mas nós vimos matérias onde o próprio Estados Unidos já disse que apoiou o Lula, queriam tirar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro era um conservador muito forte, não tinha como pará-lo, essa é a grande verdade. Então, é muito mais fácil tirar o Lula do que tirar um Bolsonaro, se ele é o presidente, isso é fato. Mas que eles já não apoiariam o Lula para uma 2026. Quer dizer, não apoiariam mais. As matérias nos Estados Unidos dizem que o Lula, ele é um falso amigo, a mesma coisa na Europa, falso amigo. Aqui, eles dizem que ele é uma párea do Putin, que ele é aliado a Putin. As matérias nos Estados Unidos dizem que Lula traiu o Ocidente. São matérias aqui. E as matérias dizem que Estados Unidos não apoiará mais o Lula em 2026. Então, isso aqui bota ainda mais combustível nessa fogueira. Para que ele fala, Estados Unidos, faça algo. interfira para que o Brasil volte e ser uma democracia. Lembrando a você que o senador Girão, junto com muitos senadores, estarão vindo aqui para os Estados Unidos e Nova Iorque no dia 21. Se eu soubesse mais cedo, eu gostaria de ir até lá e me encontrar com eles. Mas, infelizmente, fiquei sabendo hoje e não sei se vou conseguir pegar esse dia para que eu possa fazer isso. Mas eu vou falar sobre isso depois. Mas essa jogada, nós temos que agir com estratégia. Ele fez uma jogada sensacional. Ele mostrou quem Lula é. Mostrou que Lula não é amigo do Biden. Não é amigo dos democratas. Não é amigo do Ocidente. Mostrou que o Biden é comunista. É pró-Putin. É pró-China. E aí ele foi e mostrou que as pessoas estão presas de maneira ilegal. Quer dizer, as atitudes autoritárias que o Lula tem feito no Brasil. E pediu para que os Estados Unidos interfira. Então, sensacional, sensacional o que está sendo falado aqui. Então, os Estados Unidos vão intervir. Se os Estados Unidos parar de intervir, parar de ajudar o Lula, já é um grande feito. Os Estados Unidos não precisam nem ajudar o Bolsonaro. É só eles pararem de ajudar o Lula, através da manipulação da mídia, que o Brasil já começa a crescer. Nós sabemos e acreditamos que em 2026 a direita vai vencer, e vai vencer de forma esmagadora. Alexandre de Moraes sob pressão militar para soltar Mauro Cid. Isso aqui é o Metrópolis, é Merdópolis, aquele jornal que só tem esquerdista. O blog no Noblá, um cara inútil, que simplesmente é um puxa-saco do Lula. Vamos lá. O alto comando do Exército pressiona o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Federal Eleitoral, para que solte o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, preso há mais de 70 dias, suspeito de ter cometido uma série de crimes, entre eles o de tentar derrubar a democracia. Engraçado, o cara recebe uma mensagem no WhatsApp, e eles colocam isso como um plano para derrubar um governo. Coisas assim que se fala para uma criança de 6 anos de idade, ele ri da sua casa. Mauro Cid está numa dependência confortável no QG do Exército, em Brasília. Recebe visitas diárias, circula à vontade por onde pode, é saudado pelos amigos, nada lhe falta, salvo voltar para a companhia da família, em casa. Seu pai, um general da reserva, amigo de Bolsonaro, incita os ex-colegas de Farda a libertá-lo. Bom, eu não sei dizer se eles são amigos, na verdade. Não sei dizer isso, se os generais são amigos. Mas, ainda que for, não faz diferença nenhum. O assunto aqui não é Bolsonaro. O assunto aqui é um filho de um general que está preso de maneira totalmente ilegal. Totalmente. Por exemplo, nós tivemos o caso aí de onde a torcedora do Palmeiras acabou sendo morta, né? O rapaz foi preso e foi libertado. Quer dizer, uma pessoa morreu, o cara foi libertado. O cara está respondendo em liberdade. O Cid não matou ninguém, não fez nada, teve uma mensagem de WhatsApp e questionamento sobre cartão de vacina e o cara está preso. Quer dizer, é só no Brasil que essas coisas acontecem. Jane de Moraes resiste à pressão. Alega que a polícia federal continua investigando fatos que incriminam Mauro Cid e que ainda não chegou a hora de pô-lo em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. É isso que fará mais adiante, como fez com Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro. Então, aqui você vê que existe, mais uma vez a gente viu uma matéria da esquerda, nesse caso, esquerdista, antibolsonarista, que odeia o Bolsonaro, falando que existe uma pressão ao Alexandre de Moraes. Então, o que nós pegamos dessa matéria? O único fato de toda essa matéria, que existe pressão. Eu falei para você que, quando o Mauro Cid se apresentou com a farda do exército, aquilo foi uma mensagem do exército ao Lula, ao STF, ao desgoverno. Foi uma mensagem. que quem estava sendo questionado não era Mauro Cid. Quem estava sendo questionado era o exército brasileiro. Essa foi a mensagem. E essa mensagem irritou o Lula. Porque o Lula, supostamente, é o chefe. E falei para você, depois de uma outra matéria, também produzida pela esquerda e direita, foi matéria produzida em todos os lados, onde o número dois do exército simplesmente disse ao Lula que eles nunca tentaram dar o golpe. Nem antes, nem durante e nem depois. Ou seja, Lula, o Bolsonaro não deu o golpe nem pensava dar o golpe. E nem você dará golpe. Por isso que eu explico para as pessoas. A jogada do exército, a jogada dos militares hoje, é exatamente essa. Impedir que Lula dê um golpe. Entenda isso. Eu não estou dizendo para você que o exército vai intervir nesse momento, botar Bolsonaro de volta. Isso não existe. O que nós estamos falando é que o exército, ele disse, claro para o Lula, como o Bolsonaro não quis, não pôde, e não teria nenhuma condição de dar o golpe, você, Lula, tampouco. Você não tem condições de dar o golpe. Então, temos a pressão no Lula porque ele não vai conseguir transformar o Brasil num comunista, num comunismo. Temos a pressão também no STF que eles precisam voltar a fazer justiça e não a injustiça que estão fazendo todos os dias. Então, precisamos entender isso que está acontecendo no Brasil. Não confunda as coisas. Não confundam as coisas. Entenda o que eu estou falando. Eu sei que, por exemplo, muitas pessoas elas não gostam do que eu falo. Eu posso falar você pode discordar do que eu falo, você pode ter um pensamento diferente do meu, isso faz parte da democracia. O que você não pode discordar é que eu não seja da direita. Eu sou um conservador, luto pela direita e defendo a direita. Não dê ouvido a infiltrados, não dê ouvido a aloprados. Entenda que a direita, às vezes, eu faço aquilo que ninguém quer fazer. eu ando na contramão. Eu mostro para vocês as coisas que ninguém queria mostrar, porque muitas pessoas têm medo de mostrar e perderem inscritos. Não, eu mostro. Quando eu falei para você que Lula seria diplomado, você me xingou. Ele foi diplomado. Quando eu falei para você que Lula subiria a rampa, você me xingou. Ele subiu a rampa. Quando eu falei para vocês saírem na porta do quartel porque vocês iam levar porrada e iam ser presos, você me xingou. Mas muitos de vocês, mesmo me xingando, saiu e você não foi preso. E as pessoas que foram presas foi que não me deram ouvidos. Então, quando eu falei para você que Brasil não iria virar a Argentina em seis meses, você falou que eu era maluco. Brasil não virou a Argentina. Não vai virar a Venezuela e não vai virar um comunismo. Quando eu falei para você não se preocupe com o seu dinheiro na poupança, você não perdeu o dinheiro que estava na poupança. Quando eu falei que a economia brasileira vai crescer de uma forma medíocre, mas vai crescer, muitas das pessoas que escutam nossas lives, nossos vídeos, eles aplicaram, investiram dinheiro. Estão fazendo muito dinheiro. Você não deu ouvido? Me chamou de maluco que o Lula ia roubar seu dinheiro na poupança? Você perdeu o dinheiro. As pessoas que ficaram desesperadas pensando que ia perder o dinheiro da aposentadoria, eu falei para você que você não vai perder o dinheiro da aposentadoria. Me xingaram. Esse cara não sabe o que está falando. Está aí. Você perdeu o seu dinheiro na aposentadoria? Não. Você continua com o seu dinheiro aí. Então a gente tem que entender que as divergências funcionam. Agora, eu estudo, pesquiso para falar o que eu falo. Eu não falo para agradar vocês. Eu falo para ajudar a vocês. É que às vezes a ajuda você vê como algo errado. É igual uma criança. Você vê o seu filho e você corrige. Você tenta ajudar. Ele pensa que é uma punição. Ele pensa que você está sendo ruim. Na verdade, você também está querendo o bem daquela pessoa abrir a mente dele. O nosso canal é exatamente isso. A gente está tentando fazer uma futurologia. Mostrar para você o que vai acontecer no futuro. E o que nós estamos falando para você é que as forças armadas não irão impedir, quer dizer, irão impedir que o Lula faça do Brasil um comunismo. É isso que você tem que entender. Vamos ao giro de notícia aí. Estados Unidos e BOP estarão juntos em Brasília. Entenda. Bom, Estados Unidos e BOP estarão juntos em Brasília para um treino. então não tem nada a ver aqui com algo que as pessoas vão começar a fazer vídeo em TikTok, em Kuai, dizendo que o exército está em Brasília, tomando Brasília. Não acredite nessas coisas, tá? É um treinamento, um treinamento entre o Brasil e os Estados Unidos do BOP. Simplesmente nada mais. Um exercício que eles fazem sempre, tá? Só isso. Rosa Weber compara 8 de janeiro com o ataque de Pearl Harbor. Aqui, eu não sei se a Rosa Weber estudou história, não sei se ela leu sobre o Pearl Harbor que está aqui perto da Califórnia, não sei se ela sabe qualquer coisa que aconteceu em Pearl Harbor. Em 1941 foi um ataque sigiloso do Japão aos Estados Unidos aonde matou 2 mil soldados e civis e fez com que os Estados Unidos falassem Ah, é? Vocês querem briga? Estados Unidos levou umas bombinhas para o Japão e explodiu o Japão inteiro. É exatamente isso. Você não pode atacar o solo americano sem ter uma expectativa de um ataque fervoroso. Falei para vocês que o Brasil, os Estados Unidos ainda é a maior potência do mundo, é um país gigantesco e você não tem ideia do poder. Os Estados Unidos é um país que nós sabemos o poder que tem. China, Rússia, eles dizem que tem poder, mas ninguém na verdade sabe. então a Rosa Weber ela não tem nada que ver, é uma comparação assim banal, boçal, que você olha e fala assim, meu Deus, eu tenho vergonha de ver ministros falando essas coisas, porque primeiro que todo mundo sabia o que estava para acontecer. Se eu, um youtuber, aqui dos Estados Unidos, falava para as pessoas não irem a Brasília porque sabia que ia acontecer em Brasília o que aconteceu aqui em Washington, eu sabia disso, que eu não tenho acesso à inteligência brasileira, imagina o dinossauro, imagina o Lula, ou seja, todo mundo sabia. O ataque japonês a Pearl Harbor foi um ataque surpresa. Essa invasão da Ana Priscila e seus comparsas ao Planalto não foi um ataque surpresa. Todos sabiam. O questionamento que nós temos é se o governo facilitou, se o governo abriu as portas, porque nós vimos ministros abrir na porta. Nós vimos o ministro abrir na porta. A pergunta é se o governo todo facilitou ou não. Então não tem comparação. Não tem. Colunista da Folha diz que ciclone castiga eleitores de Bolsonaro no sul do Brasil. É o nível que nós vivemos hoje, onde você tem uma tempestade e eles dizem que a tempestade também é culpa de Bolsonaro e que eles desejam o mal ao bolsonarista. Desejam o mal. É sempre a mídia atacando os bolsonaristas. É uma coisa inacreditável. Tem alguns petistas que sempre falam comigo. Eu conheço um petista raiz, um cara doente petista que fica sempre falando essas coisas. Sempre quando alguma pessoa que se diz bolsonarista faz alguma coisa de errado, ele joga no grupo do WhatsApp que eu estou dizendo é isso que o bolsonarista faz. Aí, meu filho, falei para ele, cara, isso aí é uma coisa muito boçal que você faz. você sabe que a maioria a população a metade votou para o Bolsonaro e a outra metade votou para o Lula. E você teve aí 30 milhões que não votaram. Então, de todas as pessoas que fizeram alguma coisa, a probabilidade é que ele votou para o Bolsonaro ou votou para o Lula. Entendeu? Então, sempre assim. Então, se eu começar a entrar nessa briga e pegar todos os petistas que fazem merda e jogar ali e falar que todos vocês são iguais, você não vai gostar. E aí, como ele continua fazendo, eu tive que usar. Comecei a fazer tudo isso, pegava todo o petista e jogava. O cara parou de falar. Fazer o quê? Ricardo Vélez Rodrigues, Escola Cívico Militares, Lula não as quer, logo são boas para o Brasil. Cara, explicando para você uma coisa bem simples. 21 estados já disseram que não vão dar ouvidos ao Lula. Para você entender que é que o Lula não tem esse poder todo. 21 estados, inclusive Bahia. Bahia, um estado onde 70% da população votou para o Lula, onde todo mundo é petista ali no governo, na política, a grande maioria é petista, e mesmo assim eles falaram vamos continuar com cívico-militares. Por quê? Porque é uma coisa boçal. Existe uma ideologia, que é a ideologia da esquerda, etc e tal, e existe a boçalidade, a revanche. Lula quer simplesmente fazer uma revanche contra os militares. Como os militares estão pressionando o Lula, o Lula para dizer que é mais forte, ele quer acabar com os cívico-militares, as escolas cívico-militares, é isso. Então os estados falam, não, a gente não vai acabar com isso, nosso estado vai continuar. Ou seja, quase todos os estados, se não todos os estados, irão continuar. Então, isso é política. A gente luta com os nossos deputados e senadores porque é melhor para o Brasil. Não é a vontade do Lula que vai sobreviver a isso. Lula desembarca em Bruxelas para a cúpula da América Latina. O Lula não tem nada que fazer em Bruxelas, mas a marmita do Lula precisa viajar e conhecer o mundo. E por isso que eles estão indo. Muitas pessoas acreditam que na família Lula, hoje, na nossa presidência, quem usa jeans é a marmita do Lula. Ela usa jeans. Ela que manda. E é isso que está acontecendo. Qualquer pessoa que se aproximar a ela ganha cargo na presidência. Por exemplo, como o Jean Willis. Mais ou menos isso. Revira a volta. A Ucrânia tem mais tanques que a Rússia pela primeira vez na história. Muito interessante essa matéria da Bloomberg que eu vi aqui nos Estados Unidos dizendo que nesse momento a Ucrânia passou a Rússia em número de tanques. Fábio, o problema da guerra é que tem muita mentira. Tem muita mentira. Mas as análises da Bloomberg é uma matéria muito mais técnica do que ideológica. Eles pegaram números de sites militares de vários lugares do mundo para chegar a essa conclusão. Então é uma coisa interessante. Mais tanques não quer dizer que você está mais poderoso nada disso. Mas quer dizer alguma coisa. Quer dizer alguma coisa. Muitas das vezes esses países que a gente pensa que é muito grande e poderoso na verdade são uma sucata como era por exemplo a Alemanha comunista. gasolina ficou mais cara que o dízio sobre o governo Lula. Bom, isso aqui é bom a gente ver porque o Poder é 360. É um jornal totalmente de esquerda assumindo que a gasolina ficou mais cara no governo Lula. Pronto, gasolina ficou mais cara. Ciro Nogueira nega conversar com Lula até que ele deixe o Planalto. Ciro Nogueira diz que ele não é petista não está com petista até que o petista saia. provavelmente Ciro Nogueira não sei né está tentando chegar aí se aproximar ao Bolsonaro para ver se ele tem a luz do Bolsonaro para ser um candidato porque qualquer pessoa que tiver o apoio do Bolsonaro terá a chance de ganhar em 2026. Flávio Dino afirma aliados que não quer ser indicado ao STF. Isso aqui está dando o que falar. Muitas pessoas acreditam ou acreditam na minha opinião teoria de conspiração de que o Barroso está saindo estão querendo impeachment o Barroso porque o Lula quer tirar o Barroso e colocar o Dino. Cara, como é que o Lula quer tirar o Barroso e colocar o Dino se o impeachment está sendo feito pelo Nicolas está sendo feito por pessoas de direita raiz? Ah não, Fabio estão sendo enganados não estão não isso é teoria de conspiração coisa de maluco coisa de jovem punk que está falando besteira nos dias de hoje tem nada a ver uma coisa com a outra não é o governo Lula que quer tirar o Barroso quem quer tirar o Barroso são os bolsonaristas que foram que ele simplesmente confessou nós tiramos o bolsonarismo então a pessoa mas por que o bolsonarista tapé da vida? porque eles ele foi pessoal cara, uma coisa tão simples tão simples o Dantas lá no Pinho Juzzi dizendo poxa os ministros fizeram tantas coisas erradas nós tínhamos lá o Toffoli ele junto com eventos do MST o Dantas ele no evento do MST é muito ruim muito ruim mas meu filho quando ele fala que nós nós tiramos destruímos o bolsonarismo os bolsonaristas é algo pessoal por isso que os bolsonaristas ficaram mais revoltados com a fala do Barroso do que com a presença do Toffoli ou companhia em eventos políticos o evento político é que os ministros compartilham e aparecem que são totalmente legais claro que traz revolta a todo o povo mas quando você fala nós destruímos o bolsonarismo você está sendo pessoal é um ataque pessoal a 58 milhões de pessoas então é por isso que o bolsonarista quer o impeachment dele é bem simples assim tá Dantas entenda o que as coisas como que as coisas funcionam para não ficar falando besteira na grande emissora Jovem Pan vamos lá Mubadala acusa Petrobras de praticar preços abusivos olha aí já começou já começou preços abusivos da Petrobras sem comentário estatal alega que reduz os preços reduzir os preços provocaria prejuízos aos seus cofres olha aí em telefonema entre Sérgio Moro e líder da oposição na Venezuela o telefonema desculpa o telefonema entre Sérgio Moro e a líder da oposição na Venezuela o negócio é tão macabro na Venezuela dessa democracia relativa que ela não pode vir ao Brasil ela está proibida proibida de deixar o país nem Maria Corina Machado confirmou o senador que falará no senado em agosto ou seja ela vai ter que fazer por conferência isso se não acontecer algo com ela isso se ela não desaparecer até lá então você vê como que é o nível a democracia relativa do Lula aonde a maior opositora ao Maduro não pode ir até o Brasil ela está proibida de ir até o Brasil eu não ficaria surpreso se ela desaparecer ou se durante a conferência lá durante o bate-papo no senado a live venha a cair o telefonema venha a cair tá então é isso aí galera Deus abençoe todos vocês que vocês tenham um dia maravilhoso coisas boas aconteçam na sua vida que você tenha resultados positivos tchau tchau